A arquitetura só é compreendida no desenrolar no tempo. Então, nesse sentido, ela é muito parecida com o cinema. Ela depende de uma narrativa no tempo para que ela seja apreendida como linguagem. Percorrer os espaços e atravessá-los é o que vai, de fato, nos permitindo aproximação e leitura daquilo que está dado como chave poética no artefato arquitetônico produzido. A obra que ele fazia, mesmo muito jovem, é tão potente, tão boa, quanto a obra que ele está fazendo agora. Você nota que o que segura um arquiteto no seu trabalho são princípios que o guiam na arquitetura, mas que não moram exatamente na experiência de um arquiteto. São princípios, ideologias, valores mais propriamente humanos que dão para um cara uma orientação segura, ainda que ele seja um jovem tão atento como o Cisa quando desenhou as piscinas. Tanto no Museu Iberê Camargo, do meu ponto de vista, quanto na maneira com que ele instala a piscina das marés, ele convida esse corpo a estranhar a paisagem para recolocá-la numa ainda outra paisagem possível. E, nesse caso, a maior parte das vezes, surpreendentemente inesperada na maneira com que ele desenha essa chegada. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti